Cálculo de materiais para telhado. Olha só, meu nome é Victor, eu faço parte aqui da equipe do software Calqueobras e depois desse vídeo você não vai ter mais nenhuma dificuldade de fazer os cálculos materiais para o seu telhado, seja da sua obra ou da sua reforma. Nós vamos utilizar o software Calqueobras. Você vai ver que em basicamente um minuto, alguns segundos, a gente consegue já ter os resultados aqui tranquilamente. Olha só neste exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, as características. A largura, a ser coberta e o comprimento, a sua área. Vamos colocar, por exemplo, 5 metros por 5 metros, ok? Comprimento do seu beiral, vamos considerar, por exemplo, um beiral de 14 centímetros. Qualquer obra pede também a inclinação do telhado, vamos considerar, por exemplo, uma inclinação de 10%. Aqui ao lado ele pede o tipo de telha, várias opções para você colocar, independente de qual você vai utilizar. Vou colocar, por exemplo, estou utilizando talvez uma telha romana. Ele já dá aqui o consumo de telhas por metro quadrado e aqui a quantidade de águas no telhado. Vou colocar, por exemplo, duas águas, certo? E aqui na direita algumas informações, a distância entre as terças, distância entre os caibros. Já deixamos aqui alguns valores sugeridos e também o galga, tá? Se você clicar aqui na interrogação, abre até uma imagem bem explicativa, tá? Caso você tenha alguma dúvida em relação às águas do telhado, né? Todas as águas, a parte do comprimento e largura, a terça, a galga, a ripa, a distância entre os caibros. Coisa bem interessante aqui. A parte sobre inclinação também. Qualquer dúvida que você tenha, você pode tirar tranquilamente. E clicando aqui ainda vai abrir um vídeo explicativo para você, super intuitivo também. Colocou as informações, você pode clicar em calcular. Olha só, o Calquiobras já gera os resultados aqui para mim, ó. Quantidade de telhas que eu vou precisar comprar. As telhas de cumieira, né? Aqui na parte de unidades, certo? E aqui ao lado, em metros, né? A terça, o caibro, a ripa e a parte de empena. Super interessante. E se eu clicar aqui em estimar custo para este serviço, o Calquiobras ainda gera para mim aqui, ó. Olha só, o orçamento aqui, né? De todos os meus materiais, tá? O orçamento aqui do meu serviço. Quantidade de 25 metros quadrados, né? Falamos aqui em uma área 5x5, 25 metros quadrados, ó. Todos os preços, quantidade, olha lá. O custo aqui unitário, por exemplo, por metro quadrado, tá? Aqui também o custo total, né? Super tranquilo. Já mostra aqui todas as informações. E aqui eu posso fechar. O Calquiobras também tem aqui a parte da tabela dos preços, ó. Aqui a tabela dos preços. Você pode utilizar aqui o armazém Calquiobras. Quer dizer, atualizar, ó, atualizar Sinap, Ciclo e Orce de acordo com o seu estado, ó. Todos os preços aqui já aparecem. Ou utilizar os seus próprios preços, né? Para chegar a uma coisa mais próxima da sua realidade, da casa de materiais que você vai comprar ou alguma coisa do tipo. É super simples. Eu posso acessar aqui as configurações regionais. Colocar o meu estado. Por exemplo, aqui, né? Estava na Bahia. Por exemplo, aqui, ó. Minas Gerais. Tá? Vou clicar em OK. Vem aqui na base dos preços. Atualizo. Sim. Já vai atualizar com a Sinap aqui de Minas Gerais. Super tranquilo. O Calquiobras ainda tem diversas outras funcionalidades, ó. Alvenaria, chapisco, embosto, reboco, piso, sapata, pilar, viga. Tem muita coisa interessante aqui para você utilizar, tá? Visita nosso site aqui, tá? Vou estar deixando nosso site aqui na descrição para você conferir realmente tudo que o Calquiobras faz. Ainda poderia, em estimar custo, pegar aqui, ó, para um grupo de serviços, né? Poderia colocar, por exemplo, telhado, alvenaria, né? E gerar para todos esses serviços um único relatório, um único orçamento, tá? Mas como nós estamos falando aqui de telhado, vamos considerar, por exemplo, aqui o telhado. Eu poderia gerar o relatório sintético de serviços, tá? Vou clicar em OK. Aparecer aqui, ó, apenas o telhado, né? Aqui, um relatório sintético de materiais. Foi o que nós geramos há pouco, né? Aqui, ó, com todos os materiais. Você vê que o valor não se altera, né? Poderia gerar aqui também um relatório analítico dos serviços, que é uma coisa um pouco mais detalhada. E ainda mais, uma curva ABC aqui dos meus materiais, tá? Curva ABC dos materiais. Posso clicar aqui, ó, já vem uma curva ABC sendo gerada aqui para mim, ó. Super interessante. Vou saber aqui qual que é o material que eu vou gastar mais, qual que é o material que eu vou gastar menos. Muito importante para você gastar menos aí nas suas obras e reformas. Tenho certeza que o Qualquer Obras vai ajudar você. visita nosso site, o link está aqui na descrição. Confere todas as funcionalidades. Você vai ver como é simples de utilizar esse programa que está evoluindo cada vez mais. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.